E aí galera, beleza, eu volto aqui, sumimos a mais um vídeo da nossa sora, e hoje, esse é o episódio 4, vamos fazer sobrevivência, e hoje, aqui eu vou, aqui, vou decorar a casa, e aí, ainda bem que tem. Pedro aqui, o bom seria achar, o bom seria achar, é, página, o bom seria achar, é, o bom ser achar, é, o bom seria achar, é, o bom seria achar, o bom seria achar, e aí, se for achar, essas palavras, se for achar, Fica assim? Fica assim? Fica assim? Você não entende o tempo agora? Fica assim? Não. Fica assim? Fica assim? Vamos lá. Ok, foi uma coisa que me ficou mal, mas é que temos para hoje. Estamos a ter a cura? Sim? Acho que é a Zazinha de 2013. Começamos com uma casa básica de madeira. Depois vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, seis, dois, dois, um, três. Muito bom. Eu fiquei acabada nesse momento. O que é? Desculpa. 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 O que é o medic? O que é o medic? O que é o medic? Magia! Amor, amor. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.